O dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 2,12 e para conter o aumento da moeda, o governo decidiu zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para aplicações de estrangeiros no país. A repórter Lia Kunzler tem os detalhes. Boa noite, Lia. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A mudança anunciada há pouco vale a partir de amanhã. A alíquota atualmente em 6% será zerada. A isenção de IOF vale para investimentos feitos por estrangeiros em fundos de renda fixa, que são aqueles investimentos em que o rendimento é prefixado. A aposta é que a medida atinja principalmente títulos do Tesouro Brasileiro. O objetivo do governo é aumentar a entrada de dólares no país, o que pode fazer com que a cotação da moeda sofra uma queda. Catiucia? Muito obrigada, Lia.